Adorador, é tudo que eu sou Adorador, assim Deus me propõe E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está Se eu ver o olhar, mas pra como o mar Nunca poderei me ausentar do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode salar Um adorador Não existe em prisão Se você não há voz E vem de agora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode salar Nada pode salar Um adorador Não existe em prisão Se você não há voz E vem de agora Se você não há voz Se você não há voz Se você não há voz Não existe em prisão Para você, Deus que me vê Independente das circunstâncias Independente da situação que você está vivendo O Senhor te chama para adorar E a verdadeira adoração brota em minha tripulação Em minhas dificuldades Ele não é no momento bom que você adora o Senhor A mais pura adoração É quando o Senhor te moi É quando o Senhor permite você passar pelo mal E você adora Você vai vencer em nome de Jesus Amém! Você vai vencer em nome de Jesus Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Te adorar é prazer Minha voz sarei no Senhor Nada pode calar Um adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existe entre dois Te contei ao avô de quem Te adora, Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existe entre dois Que contenham a voz De quem Te adora, Senhor O Senhor O Senhor O Senhor é meu Senhor Nesta noite O Senhor é meu Senhor Com muito louvor Com muito louvor Com muita aboração O Senhor Com muito louvor Com muito louvor Um adorador Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Basta somente esperar o que Deus vai fazer Quando Ele esteja em suas mãos É a hora de desprender Vem com nome, simplesmente nome Tá chorando nome, esse é meu nome Tá sofrendo nome, não me importa nome Se eu não vou limpar de Deus E se abriu a minha perdão Por que Deus tirando o Espírito Poder da humanidade, a noite e o lutar Ele é o meu corpo, o meu Deus e o chão E se abriu a minha perdão 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 Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Amor, como é do amor, como é do amor. O que se precisa é o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O que se precisa é o que Deus está falando. Mas naturalmente Deus será o que Deus está fazendo. Quando Ele tem na sua mão, é a hora de receber. Então, loupe, sempre tem que loupe. Está chorando loupe, desfixando loupe. Não importa a dor e seu louvor e glória de Deus. Deus vai na frente abrir o caminho. Lembrando as correntes, tirando os seus fios. Poderá rodarmos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais deixar. Ele trabalha pra vender e confia. Caminha contigo, de noite, de dia. Veja que as mãos de uma bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. 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 Obrigado.